Uma pesquisa Ibop.net Ratings divulgada hoje garante que já existem mais de 43 milhões de pessoas com acesso à internet no Brasil, incluindo residências, empresas, lan houses e telecentros. E a atenção dessa multidão é disputada pelos blogueiros, gente que descobriu que escrever na internet pode ser um jeito de ganhar a vida. Visual moderninho, camiseta e ouvindo música. É assim que ele trabalha. Fernando é designer e blogueiro. Vive do que escreve e vive escrevendo. A vida digital é o tema preferido dele. Nada da vida pessoal? Não, basicamente não. Só quando eu vou a algum evento e coloco minha opinião pessoal. Alguns assumem com orgulho. São nerds mesmo. Descobri que os nerds não estão mais na margem da sociedade. Com blogs e ferramentas de mídia social, agora somos nós que definimos. Este veterinário não atende mais animais. Agora, escreve sobre eles. E ganha pra isso. Ele dá a receita pra ser blogueiro. Escrever, interagir, ser curioso, né? E não ter vergonha, né? Qualquer pessoa pode ser o blogueiro, mas produzir um conteúdo legal. Ter tanta gente lendo o que você escreve ao ponto de despertar o interesse de anunciantes, aí já é uma outra história. Esses aqui são blogueiros profissionais. Ednei é o criador de um portal que inclui 40 blogs independentes. Através do relacionamento que tive com os leitores do meu blog, descobri que minhas ideias malucas, na verdade, eram grandes oportunidades de negócio. Ele tinha um blog que ensinava a criar blogs. Era um sucesso. Então começou a vender espaço publicitário. Três anos depois, essa publicidade era o maior que o meu salário. Eu larguei o trabalho e comecei a viver só do blog. O conteúdo é o seu produto. O leitor é o seu consumidor. E quem paga suas contas é a publicidade. Hoje, Ednei recebe 20% do valor dos anúncios veiculados nos diferentes blogs do portal. Um dos sócios dele é Gustavo, de 19 anos. Internauta desde os 8 e blogueiro desde 13 anos de idade. Um blog pude dar importante espaço na minha carreira, conhecendo profissionais do meio sem que a minha idade fosse relevante. Ficou conhecido por escrever sobre política, economia, cultura. Hoje, ele se sustenta. Você precisa trabalhar muito, você precisa se diferenciar de milhões de blogs que existem, que nascem todos os dias, mas depois você consegue dar pra viver assim. Hoje, são 112 milhões de blogs no mundo. Mais de 2 milhões em língua portuguesa. Entre eles, o de Fernanda. Oi, eu sou a Fernanda, do fakedow.com. Fernanda ganha de 300 a mil reais por mês com este passatempo. Eu vou fazer a minha balada, vou comprar as minhas coisas e não preciso ficar dependendo de ninguém, né? E hoje, se destaca com textos sobre cultura pop e celebridades. E é um assunto que não vai morrer, que eu não vou esquecer de colocar numa conversa de bar. No blog, tá tudo registrado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí